Boa noite. Os frequentadores da praia de Piatã estão assustados com o aumento da violência. Os bandidos atacam a qualquer hora do dia. A vista encanta quem passa por aqui, mas a insegurança tem afastado moradores e turistas da orla de Piatã, que se tornou um prato cheio para assaltantes. Após a requalificação e com a chegada de novos bares, as ocorrências de roubos têm aumentado. Segundo moradores da região, esse local serve de esconderijo para os criminosos. Os bandidos aproveitam a movimentação dos bares, cometem os assaltos e correm para essas dunas. A garçonete de um dos bares que não quis se identificar conta que os clientes são roubados praticamente todos os dias. Mete a arma aí e rouba o pessoal todo. Aproveita as dunas aí para se esconder e cair fora. Zelito mora na região há mais de 50 anos e conta que alguns criminosos se passam por vendedores ambulantes. Observam os celulares de clientes e esperam o melhor momento para anunciar o assalto. Uma quadrilha de amendoim torrado. Ele senta na mesa e diz amendoim torradinho, torradinho. Fica observando as mulheres quando vão no banheiro usar o beiro químico. Ele levanta os opos de amendoim com a faca e vai lá e for o celular, rouba tudo. É a quadrilha de amendoim torrado. A falta de iluminação também ajuda a ação dos criminosos que se escondem em meio à vegetação, à espera de outras vítimas. Aqui tem assalto de dia, de tarde e à noite. Aqui é preciso ter um planejamento de segurança. O secretário de segurança tem que estabelecer uma norma de segurança aqui para Itapapiatã. O local também acabou servindo de abrigo para moradores de rua que passam dia e noite na praça que foi requalificada há pouco tempo. Quem passa por aqui, mesmo pela manhã, já toma cuidado para não ser mais uma vítima dos bandidos. Não costumo andar por aqui assim para fazer esse tipo de caminhada, mas se fosse para mim poder fazer essa caminhada aqui, eu não usaria o fone. Porque você está chamando muita atenção, né? Obrigada. 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 Obrigada.